Bom gente, uma boa noite a todos vocês, que possa mais uma vez Jesus, através da sua bênção, envolver a cada um de nós nesse momento, entrelaçar as nossas almas, para que nós possamos atingir o ideal e a meta fundamental de toda palestra, que é um perfeito entendimento. Muito bem, a última vez que eu estive aqui, no Francisco de Assis e em outras casas espíritas, eu fiz uma palestra onde a tônica, o assunto foi a mágoa, mas o relevo que eu pretendi dar nessa palestra, foi exatamente o foco e a consequência da causa disso aí, que é uma coisa chamada orgulho, a qual o Kardec definiu como sendo o terrível adversário da humanidade e causa de todos os nossos males. E é verdade, e o orgulho, através das suas transformações, eu fiz a colocação aqui da arrogância, que gerou uma outra palestra, nas suas manifestações da rigidez de conduta no relacionamento com as pessoas, na intolerância, no autoritarismo, na teimosia, na prepotência, na presunção, na vaidade, na competição, enfim, na inveja e todos esses sentimentos e imperfeições que nós conhecemos como característica da alma humana, que todo mundo em maior ou em menor grau tem. O interessante seria nós fazermos a pergunta nesse momento, de onde vem tudo isso aí? Qual é a causa, qual é a etiologia, estudando a origem disso aí, aonde vem, aonde é o princípio germinativo disso tudo? Porque é exatamente isso que nos ancora em reencarnações sucessivas nessa vida e que nós temos que, através da reforma íntima e do autoconhecimento, irmos lentamente eliminando para podermos ascender a camadas espirituais mais elevadas e assim ir conseguindo a paz, a serenidade, a harmonia, reencarnações mais leves e suaves cada vez mais. Essa é a finalidade da vida, é o alívio em si, né, das nossas dores que vão pela alma de cada um. Então, se nós começarmos, de repente, a estudarmos mais profundamente, nós vamos ver que a causa primordial e principal de tudo aquilo que nós falamos até agora é um negócio chamado ego. Não é verdade? É o ego humano. A grande problemática humana é o ego, que quando se manifesta, muitas vezes ele adiciona o sufixo, o que? O sufixo-ismo, né, e se transforma no terrível adversário também da humanidade, que é o egoísmo. O egoísmo é a causa fundamental e a origem de todas essas imperfeições aí que nós estávamos comentando. O Kardec, Kardec no livro dos Espíritos, ele coloca a definição do egoísmo, né, como de todas as imperfeições a mais difícil de desenraizar da alma humana, né, porque sofre a influência da matéria. Influência é essa que nós estamos ainda muito perto. O espírito Fenelon ainda complementa isso aí, dizendo que tudo em termos de egoísmo está embutido na nossa vida, ou seja, na nossa educação, na nossa organização social, no nosso comportamento em tudo. Então, o egoísmo, vamos dizer assim, é a essência da nossa alma na atualidade em nível de imperfeições, né, e é exatamente ele, como eu disse agora há pouco, que nos ancora no nosso processo de ascensão e no nosso processo evolutivo. Então, nós teríamos que trabalhá-lo para poder dissipar no íntimo da nossa alma essa energia deletera, essa energia mórbida que nos mantém atrelado aqui nas reencarnações sucessivas. Mas, para isso, como eu sempre falo e quando eu dito aqui as palestras, nós temos que entendê-lo a fundo. Nós temos que dissecar isso aí de um certo modo, para que a gente possa promover a correção e, consequentemente, a reformulação da nossa alma ou do nosso espírito, né. Então, o egoísmo, para nós começarmos a entendê-lo, nós teríamos que estudá-lo em três aspectos básicos, que seria, basicamente, os aspectos que fundamentam a nossa doutrina, que é a doutrina espírita, que seria, vamos colocar aqui em cima, né, desenhar aqui, o triângulo que fundamenta a doutrina, que seria no ângulo científico, seria no ângulo filosófico e seria no ângulo religioso, no aspecto religioso. Para nós iniciarmos, vamos pegar o aspecto religioso, né. E quando nós falamos em religião, nós falamos em Deus, não é certo? E Deus, essa foi a primeira pergunta que o Kardec fez a espiritualidade na codificação da doutrina espírita e na compilação do Livro dos Espíritos. A primeira pergunta foi essa, o que é Deus? E a espiritualidade respondeu a Kardec que Deus é a causa primordial e principal de tudo, é o Criador Supremo, né, causa de todas as criações. Então, dentro desse contexto e dessa definição, vamos assim dizer, dentro também dos limites da nossa razão e do nosso potencial de entendimento, nós poderíamos traduzir, para tornar um modo mais didático, que Deus seria o quê? Deus seria alguma coisa em nível de uma dimensão absoluta. Vamos pôr aqui o absoluto. Vamos supor que isso aqui seja uma dimensão absoluta. Aonde? Nesse absoluto, não existe tempo, não existe espaço, não existe matéria e não existe energia. Existe o quê? O eterno agora. Isso é o que nós poderíamos entender como uma dimensão absoluta. Uma dimensão da onde nós surgimos e nós derivamos daí. E Deus, dentro desse potencial e dessa dimensão, como dizem os Espíritos também, no livro dos Espíritos, Deus, em determinado momento, optou pela criação. A pergunta foi essa, é por que que Deus criou o universo ou criou a matéria? E a resposta foi, porque Ele acionou a sua vontade, Deus criou pela sua vontade suprema. Então, no momento da criação, houve o quê? Essa dimensão que era absoluta, Deus fez a criação de uma dimensão que se interpenetrava, chamada dimensão relativa, que é o nosso mundo que nós conhecemos. É o mundo relativo. Aonde aqui existe espaço, existe tempo, existe energia, existe matéria e existe o Espírito. Foi a sua criação. Nesse momento relativo se manifestou. Pegando agora, vamos sair desse ângulo religioso e vamos pegar o ângulo científico. A ciência fala mais ou menos, ou fala quase idêntico às mesmas coisas, mas com palavras diferentes. O que a ciência fala? A ciência fala que em determinado momento, Deus ou alguma coisa, porque a maioria dos cientistas são materialistas, eles não sabem porquê houve a criação do universo. O universo se manifestou. Antes disso, eles não sabem também o que existia. Eles falam que existia o quê? O espaço primordial. O que seria esse espaço primordial? Seria campos. E são palavras também vagas, que não definem absolutamente nada. E que antes da manifestação desse Big Bang, do universo, da criação do nosso universo, existia alguma coisa infinitamente pequena que continha tudo o que se manifestou, muito menor do que um átomo, numa compressão inimaginável, e numa temperatura trilhões de vezes acima da temperatura do nosso Sol. E que em um determinado momento, que eles não sabem porquê, isso se manifestou numa tremenda explosão, onde tudo veio à tona. E aí eles dizem que foi realizado o quê? Vamos desenhar aqui, ó. Foi realizado o que eles chamaram de Big Bang, ou seja, a grande explosão. Vamos por aqui, Big Bang. E eles calculam, através da ciência, através de telescópios em órbita, de espectômetros, de uma série de experiências, eles calculam que a origem desse nosso universo ocorreu em torno de 13,7 bilhões de anos atrás. Vejam bem, bilhões de anos. Olha o tempo. E aí ocorreu o início da formação, através do caos do nosso universo. Vamos passar para o ângulo da religião novamente. No ângulo da religião, a espiritualidade dentro do contexto doutrinário, espírita, eles nos explicam que no princípio Deus criou dois princípios básicos. O princípio material, que é o nosso mundo, e o princípio inteligente, que eles definem como sendo o espírito em si. Então, Deus, na sua suprema sabedoria, e através da sua vontade, e eles até fazem uma analogia no livro dos Espíritos, com o Gênesis da Bíblia, fala, Deus falou, faça-se a luz, e a luz foi feita. E uma grande explosão se manifestou, e ali a criação do mundo relativo, ou do universo que nós conhecemos. E junto com isso vem a informação, que tudo interpeneta através de um fluido, que chama-se o fluido cósmico universal. E foi exatamente aí que começou a odisseia da evolução do espírito e a nossa parte biológica. Lentamente, o que aconteceu é que esse fluido cósmico universal, ele se manifestou em torno do mineral, como um intermediário, a espiritualidade cita. Esse fluido é o intermediário entre o princípio inteligente e o princípio material. E esse intermediário fez o quê? Manifestou-se, vamos colocar aqui, através do mineral. E o mesmo livro dos Espíritos nos orientam que nós, todos nós, a criação, o princípio inteligente, ou o Espírito em si, ele, tudo se encadeia do átomo ao arcanjo. E ele ainda é categórico. O Kardec citando pelas informações da espiritualidade. O arcanjo passou pelo átomo. Então vocês vejam que por uma simples conclusão, o que é que a gente define? Que o Espírito, ele integrou o átomo no seu processo evolutivo, no íntimo do átomo. E aí ele fez o quê? Ele iniciou lentamente, através dos bilhões e bilhões de anos, a sua peregrinação no processo evolutivo. E se manifestou, primeiramente, pelo intermediário desse fluido cósmico universal, através da agregação do Espírito no mineral. Então, aqui, gerou o quê? O Espírito gerou uma força de coesão. Havia uma força mecânica atuando no vegetal. Aí vocês vão falar, ué, mas o que tem que haver esse negócio com o egoísmo que você está falando? Porque o egoísmo, gente, nada mais deixa de ser uma força centralizadora do ego. Aonde nós, como Espírito, nos centralizamos e nós mergulhamos dentro de nós mesmos. Aqui, se nós começarmos a analisar num aspecto religioso e profundamente científico, o que nós vamos notar, e veja bem, isso os cientistas descobriram, que determinadas partículas que compõem o átomo, essas partículas têm comportamentos inteligentes e eles, abismados, não sabem a explicação disso aí. Em experiências de laboratório, determinadas partículas se comportam como se elas tivessem uma inteligência muito ali rudimentar, muito primária ainda. E eles descobriram o quê? Que o átomo tem um núcleo e que nesse núcleo existem os prótons e os nêutrons. Os nêutrons com carga negativa e o próton com carga positiva. E em volta desse núcleo o que ocorre orbita o que eles chamam de elétrons com carga negativa. E tudo isso aqui se movimenta e mantém coeso numa grande harmonia através de uma força que eles descobriram que chama-se força forte. E essa força forte gera uma outra força chamada força eletromagnética, que mantém tudo isso aqui numa completa harmonia e numa precisão matemática. É isso que mantém o átomo coeso que vai formar as moléculas e as moléculas vão formar a matéria que nós conhecemos. Então existe o quê? Existe uma força aqui centralizadora e coesa. E essa força coesa, entendeu, bem pode ser o princípio inteligente que a espiritualidade nos orienta, que o espírito habita do átomo ao arcanjo, sendo que o arcanjo passou pelo átomo. Então existe algum princípio inteligente ali que de algum modo mantém essa harmonia, essa coesão e essa precisão matemática para tudo se harmonizar no universo e formar isso aqui que nós conhecemos. E os cientistas descobriram que existem quatro forças no momento dessa grande explosão do Big Bang, quatro forças básicas no universo. É exatamente a força forte que atua no íntimo do átomo, a força eletromagnética e a força gravitacional. Todas essas forças é que vão lentamente fazendo com que tudo se harmonize no universo. Veja que coisa interessante quando a gente começa a unir as duas coisas, a religião e a ciência. E vocês falam assim, mas como? Por que você fala que é uma força centralizadora, que pode ser um princípio inteligente ali dentro? E existe isso de fato. Certas experiências feitas através de psicômetras. Psicômetra é aquele paranormal, o sensitivo, determinados tipos de médias, que quando eles pegam em algum objeto, eles conseguem captar as emoções que o objeto absorveu. Na televisão tem um seriado, não lembro que canal, nesse TV a cabo aí, onde, e isso é uma realidade, a polícia americana e inglesa contrata esse pessoal, esses paranormais, onde ele, nesse seriado, ele é chamado pela polícia em determinados locais do crime para poder ver se ele capta determinadas coisas ali, para poder orientar a polícia a achar ali o assassino. É só em caso de homicídios que é chamado isso aí. Então, a matéria tem alguma coisa dentro dela que capta, absorve e mantém isso aí. E tem que ser alguma coisa com um princípio, nem se for muito rudimentar, mas alguma coisa inteligente para isso. Então, o psicômetra, ele tem essa propriedade e essa capacidade de fazer isso aí. Exatamente essa força mecânica que eu falei para vocês, que mantém aqui manifestado no mineral, ao longo dos bilhões e bilhões de anos, o processo de evolução foi lentamente se promovendo e lentamente progredindo. Até que um dia, através da manifestação desse fluido cósmico universal, numa derivação do fluido vital, ele vitalizou a matéria e apareceu aqui o vegetal. Apareceu o vegetal. Aí vocês vão falar assim, ah, agora você vai falar que o vegetal tem princípio de egoísmo dentro dele? E tem, a verdade é essa. Vocês nunca viram uma coisa chamada parasita, o vegetal parasita? É aquele parasita que, é aquele vegetal que atua de um modo extremamente egocêntrico e egoísta. Ele faz o quê? Ele agrega ali naquele outro vegetal e suga toda a sua vitalidade e a sua seiva. Ele não quer trabalhar, ter o trabalho de puxar ali da terra a energia necessária, promover as fotossíntese, não. Ele não quer a independência disso aqui e o trabalho. Ele quer a agregação, ele agrega e ali ele vai se desenvolvendo à custa, egoisticamente, à custa do trabalho do outro vegetal. Olha que coisa interessante. Fizeram também uma experiência com os vegetais e descobriram que eles também têm uma noção ainda muito rudimentar, mas muito ali inicial, de alguma coisa também, que pode ser algum tipo de inteligência ainda muito primordial, que capta e emite, consequentemente, também as emoções. Ligar um polígrafo, que é uma máquina que, através de um ponteiro, de um ponteiro ali, ele faz com que se registre as emoções, é o detector de mentira que se conhece. Ele registra e transmite as emoções de medo, de raiva, de culpa, de mentira, esse negócio todo. Então, o que acontece? Esse polígrafo agregado no vegetal ou na planta, ele, em determinado momento, colocaram uma música muito suave ali do lado da planta e ela passou, transmitiu para o polígrafo e o polígrafo transmitiu, através do ponteiro, vibrações tranquilas, calmas, suaves ali no seu riscado. E, de repente, tiraram essa música e colocaram uma música muito violenta, uma música pesada, um rock pesado. E, o que aconteceu? O ponteiro, automaticamente, ficou extremamente excitado. Então, descobriram que o vegetal, ele também absorve determinadas vibrações do ambiente e, de certo modo, consegue também emitir. Olha que coisa interessante. Então, esse princípio inteligente, ainda muito primário, também está ali, como nos diz o livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo. E a gente vem na nossa odisseia evolutiva, no nosso processo evolutivo, aonde o contexto ainda é o contexto da agregação e do egoísmo. Até que, através dos milhões e milhões de anos, o processo evolutivo continuou. E, de repente, esse fluido cósmico universal se manifestou através desse fluido vital que eu já falei para vocês e fez o quê? Ele animalizou a matéria e surgiu aqui o animal. E o animal, sim. Aí, ele colocou para fora tudo aquela energia que ele tinha centralizadora em forma do egoísmo. Através do quê? Através do instinto. Então, o mineral manifestou através da força mecânica. O vegetal manifestou isso aí através da vitalidade. E o animal se manifestou através do instinto. E o instinto, a gente não precisa falar muito isso aí para vocês verem até onde vai o egoísmo. A própria preservação da espécie, de qualquer tipo de espécie animal, ela se embasa e se fundamenta numa coisa chamada egoísmo. A espécie que não manifestar o egoísmo, ela não consegue se preservar e passar os seus genes adiante. Uma vez eu fiz uma palestra aqui, onde eu fiz uma citação mais ou menos parecida. Que os nossos ancestrais, eles tinham que fazer o quê? Ser extremamente egoístas para nós estarmos aqui sentados. Se eles não fossem, caçassem, pegar de caça, a peça da caça, se desse somente para a família, não sobreviveria de modo nenhum. Naquela época não existia amor, não existia altruísmo, não existia nada disso. Existia o egoísmo puro. E assim foi durante milhares e milhares de anos no nosso processo de crescimento espiritual e biológico. Os dois processos evolutivos. E aqui continuou esse processo aos milhares de anos aqui dentro dessa linha que eu estou desenhando para vocês, para vocês poderem entender de um modo mais didático. Até que em torno, agora aqui, de bilhões, vai cair para milhões, em termos mais ou menos de 30 milhões de anos atrás, surgiu os símios, ou os macacos apareceram, em torno de 30 milhões de anos atrás. E o processo continuou evolutivo do espírito humano, agora em corpo de macaco. Até que aconteceu uma coisa extremamente interessante. Extremamente interessante. O que houve? Em determinado ponto aqui, vamos fazer um círculo dessa evolução, houve uma ramificação desse tronco principal aqui, e saiu um outro tronco. Onde o macaco continuou com o seu espírito de macaco, o seu espírito animal. E nessa ramificação, nesse novo tronco saído, surgiu o que nós chamamos do antropoide. Do antropoide, ou seja, aquele macaco que já tinha características humanas. Ele deixou de andar de quatro, ser quadrúpede, e passou a ser bípede. E uma coisa interessante, é que os cientistas, até hoje, procuram uma coisa chamada o hélio perdido, que todo mundo já ouviu falar. O que é o hélio perdido? O hélio perdido seria exatamente um animal, que os arqueólogos, antropólogos pesquisam, que seria o intermediário entre esse quadrúpede e o bípede. E até hoje eles não acharam. A ciência não conseguiu achar isso aqui de um modo que comprove cientificamente. E a espiritualidade nos orienta que eles não acharam e não vão achar. Porque exatamente quando houve essa intersecção aqui e a ramificação desse novo tronco, o que aconteceu é que a inteligência que animou esse corpo de macaco, ele aveio do plano espiritual para o plano material. A espiritualidade fez o que se chama a superposição do perispírito. Aqueles espíritos que são responsáveis pela evolução do nosso planeta, pela evolução do espírito humano, eles exatamente fizeram a interseção, eles fizeram a superposição, melhor dizendo, desse perispírito. E fez o que? Com que esse perispírito, já com um grau ainda rudimentar de inteligência, surgisse, aqui surgisse, uma nova ramo no processo evolutivo. E aqui começou a aparecer os primeiros antropóides, os nossos ancestrais ali. Eles calculam que isso foi de 15 a 25 milhões, vamos pôr aqui, de 15 a 25 milhões de anos atrás. E o processo evolutivo continuou. Aonde ainda imperava o quê? O egoísmo, o instinto, a animalidade. Onde tinha que se matar para poder se suprir. Muitas vezes quando nós vemos na televisão, no Discovery, aquela lioa ali com seus filhotinhos, e a gente acha tão bonitinho o filhotinho, e ela vai lá e abate cruelmente uma caça, provocando dor, sofrimento nessa caça, e ela pega e leva lá para os seus filhotinhos, a gente fala assim, nossa, olha que amorosa. Não é amor, é instinto. Ela tem um instinto animalizado dentro dela de preservação da espécie. É um impulso não raciocinado e não julgado que ela faz aquilo instintivamente para poder preservar a sua espécie alimentando o filhote. Então, ali não existe absolutamente amor. Então, esse processo aqui, a partir dessa intersecção assim, começou lentamente a fazer com que esse antropóide, com que os primeiros homens começassem a evoluir. E os cientistas calculam, junto com as informações da doutrina espírita, que em termos, em torno, mais ou menos de 40 mil anos atrás, 40 mil anos atrás, agora já cai. Começou com bilhões, passou para milhões, agora cai para anos. 40 mil anos atrás, apareceu uma coisa que nós chamamos a razão. O homem começou a desenvolver a razão. Aí começou a grande complicação nossa. Sabem por quê? Porque, de 40 mil anos para cá, para trás, vamos assim dizer, nós não tínhamos absolutamente consciência do que nós fazíamos. O que fazia ali era o quê? Era matar, era trucidar, era roubar, era de lá para fazer com que a própria espécie se preservasse, dentro de um processo que não deixa de ser de crueldade, no imperativo do que nós chamamos do egoísmo, no seu mais alto grau de manifestação. Então, de 40 mil anos para trás, nós éramos comandados, basicamente, pelo instinto. De 40 mil anos, quando surgiu a razão, nós continuamos com o instinto, e até hoje, numa manifestação muito violenta dentro da alma. Mas nós adquirimos a capacidade de julgamento, de saber o que é certo e saber o que é o errado. E aí, como eu disse para vocês, complicou por quê? Porque aí, através do julgamento, da cognição e do questionamento, nós conseguimos, de certo modo, ver aquilo que era o errado e o certo, e nós identificamos o erro, nós geramos uma coisa chamada culpa, nós ansiamos para uma coisa chamada recuperação, pelo imperativo do arrependimento. Tudo isso começou a acontecer, e há muito pouco tempo, há 40 mil anos atrás. Porque há 13,7 bilhões de anos atrás, quando tudo começou, quando, como nos diz Kardec, o princípio inteligente integrou a intimidade do átomo, e a matéria serviu de veículo no processo evolutivo, até hoje, aqui, nesse ponto aqui que eu desenhei, vai ser o século XXI, aonde nós nos encontramos. E da aquisição da razão, até hoje, no século XXI, é muito pouco tempo, perto de 13,7 bilhões de anos. Não é verdade? Se vocês forem ver, nós saímos da pré-história 10 mil anos atrás. Nós aprendemos a agricultura há 8 mil anos atrás. Nós, mas saímos da animalidade, nós ainda somos mais animal do que outra coisa qualquer. Uma das definições científicas, para resumir, bem resumido, de um modo didático para vocês, do que é o ego, o ego, eles falam que é a nossa parte mais animal. Nós temos 97% ego e 3%, o self é o 3%, a nossa parte mais divina, mais elevada, que vibratoriamente se ilumina um pouco. Então, nós estamos praticamente no início do nosso processo evolutivo e do nosso crescimento espiritual. E que a doutrina nos orienta? Nos orienta que nessa criação, nessa manifestação do relativo, aonde no absoluto era atemporal, não espacial, e reinava o eterno agora, no relativo, se manifestou todas essas dimensões que nós conhecemos. O tempo, o espaço e as características tridimensionais aqui do nosso mundo. E junto com isso, apareceram as diversas camadas dimensionais e subdimensionais, como diz o André Luiz. E nessas dimensões, é que devagarzinho, nós vamos proporcionalmente, ao modo que nós esvaziamos a alma do egoísmo, nós vamos acendendo aqui a camadas dimensionais mais elevadas. vibratoriamente, nós vamos nos elevando, proporcionalmente, ao modo que nós esvaziamos esse egoísmo de dentro da alma e do coração. E isso é uma coisa muito interessante. e tem uma tese, eu não vou falar teoria, existe uma tese consoladora. Porque, veja bem, vocês nunca se questionaram por que que Deus, na sua grandeza, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, onde diz o mesmo livro dos Espíritos, onde Ele tudo pode, e é extrema bondade, e completa o amor, e é verdade. Porque Deus, nessa sua potência, Ele foi idealizar um processo evolutivo, desde a explosão, aqui a 13,7 bilhões de anos atrás, até hoje, no século XXI, dentro do imperativo e do contexto da dor, do sofrimento, da privação, pelo comando do egoísmo. Vocês nunca pensaram nisso aí? Porque vamos pegar o ângulo agora daquele triângulo no nível filosófico. Kardec foi o maior filósofo que se imagina, foi o maior livre pensador até hoje. E nós temos que seguir essa linha. Para fazermos o que Kardec falou, o Espiritismo tem que incorporar a ciência em todas as suas inovações, porque senão o Espiritismo fica para trás, isso foram palavras do próprio Kardec, nós temos que tornarmos-nos, de certo modo, filósofos em determinados momentos e questionarmos e perguntarmos e não aceitarmos muitas vezes só aquilo que é dito. Eu sempre dito isso aqui para vocês, não acreditem em uma palavra que eu falo, estudem, pesquisem, vão atrás, ouçam, sabe, procuram se informar, se engrandecer através das informações para poder subir os degraus da sabedoria no exercício do sentimento mais elevado. Então, nunca houve esse pensamento de questionamento, por que que Deus fez isso aí? Aí vocês vão falar, não, mas Deus nos colocou na intimidade do átomo, como nos diz o livro dos Espíritos, exatamente para que nós, simples e ignorante, fôssemos evoluindo. Mas por que que ele fez dentro desse planejamento? Ele não podia, na sua grandeza, colocar o processo de crescimento de um modo em que não houvesse o contexto da dor e do sofrimento, da doença, do imperativo da privação em todos os níveis? Então, existe uma tese, veja bem, isso é uma tese, isso aí, tese quer dizer o quê? É quando você coloca uma questão para poder ali, ser discutida e ali ter novas informações. E isso nós temos que esperar novas informações, é uma coisa a ser estudada, informações da espiritualidade, que vem lentamente corroborando tudo isso aí. Mas existe uma tese consoladora que diz o seguinte, que nós não fomos colocados no íntimo do átomo por uma vontade divina, que não foi Deus que começou todo esse processo, que nós, como quando fomos criados, no seio desse absoluto, aonde opera o amor puro, divino e acima até daquilo que a gente consegue entender na limitação da nossa inteligência, nós fomos criados, como Jesus nos disse, deuses. E nós fomos criados com todo o potencial, porque se nós fomos criados por uma criatura, por um pai, que foi a melhor definição de Deus que eu ouvi, foi quando Jesus chamou-o de pai, por um pai, e quase um grande número de religiões falam que nós fomos criados a sua imagem e semelhança, nós fomos sim dentro desse absoluto criados, vamos assim dizer, numa integração perfeita, extremamente elevada, numa glutinação completa de amor, mas Deus do mesmo modo que nesse absoluto nos criou perfeitos, vamos assim dizer, a sua imagem, Ele nos dotou de uma coisa chamada livre-arbítrio, porque Ele não queria filhos autômatos. E nesse livre-arbítrio, na hora que Deus criou o Espírito humano, Ele fez a concentração ou a glutinação da matéria divina e Ele promoveu ali um autocentrismo, aonde nós, através do nosso livre-arbítrio, nós teríamos que corresponder a uma força idêntica chamada de altruísmo, ou seja, nós teríamos que aglutinados no amor devolver, através de uma outra força, o mesmo amor através do altruísmo ao próprio Deus e aos nossos semelhantes. Mas pela própria escolha, nós escolhemos o próprio vivenciamento, nós escolhemos o ego, a experimentação de si própria através do egoísmo. E quando isso, Deus nos respeitou, nessa concentração que foi feita, houve a grande expansão consequente a isso e a criação aqui pela bondade divina desse universo, aonde, através da nossa vontade, nós integramos o íntimo do átomo e aqui nós começamos a nossa odisseia evolutiva lentamente experimentando o ego mais, esvaziando o egoísmo de dentro da alma até um dia, como aqui, eu desenhei essas dimensões, nós, de acordo com o que nós fomos, nós irmos aí lentamente promovendo o esvaziamento da alma desse egoísmo, nós vamos conquistando o amor e subindo as diversas dimensões e iluminando-nos a cada elevação até que nós vamos chegar num ponto e que nós vamos voltar para o seio do Pai nesse contexto adimensional chamado absoluto. É lógico, é coerente e é reconfortante. Por quê? Porque não foi Deus através da sua vontade que criou um esquema de dor, mas foi Deus, sim, que nos criou com o mais perfeito amor, mas nos deu opção. E essa opção só seria a gestação divina completada quando nós optássemos por uma das duas coisas. E a opção seria nós integrarmos nesse absoluto na devolução através do altruísmo. Então, acontece o quê? Acontece que ao longo desse processo evolutivo, o que a vida nos mostra é que quanto mais nós praticamos o amor proporcionalmente que nós promovemos o altruísmo ou o amor, nós vamos diretamente evoluindo, desculpem, esvaziando a nossa alma do egoísmo. É assim que funciona. E Deus, na sua bondade suprema, Ele colocou duas coisas, duas ferramentas, vamos assim dizer, para a gente poder realizar isso aí do modo mais breve possível. foi exatamente, vamos desenhar aqui, foi exatamente uma coisa chamada amor e a outra coisa chamada fé. Chamada fé. O amor está diretamente ligado à fé. Quanto mais nós promovemos o amor, mais rápido nós fazemos germinar essa semente da fé dentro de nós. E a fé a gente sabe o quê? Que é uma energia que nos promove a possibilidade da realização em nível espiritual e material para nos trazer a paz, o reconforto e a prosperidade. Jesus dizia isso aí. Um dia, os apóstolos chegaram para Jesus e perguntaram para Ele, Mestre, aumenta-nos a nossa fé. E Jesus, antes de lhes dizer como que aumentava a fé, Jesus descreveu essa energia que vai dentro de cada um de nós. o poder dessa energia da fé. E Jesus falou assim para eles, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda e dizer a essa moreira, arranca-te daqui e transplanta-te para o mar, ela vos obedecerá. Então, Ele mostrou a capacidade dessa energia, o poder dessa energia chamada fé. E só aí Ele mostrou o modo de aumentar a fé. Quando Ele falou assim, depois que fizeres tudo o que vos foi mandado fazer, dizei, somos servos inúteis, nada fizemos além da obrigação, não merecemos recompensa. Aí Jesus mostrou o caminho, são os atos desinteressados. É o altruísmo, gente. Muitas vezes nós tentamos desenvolver essa energia nas nossas conquistas, tanto materiais como espirituais, através de técnicas de autocondicionamento, de repetição, de neurolinguística, e às vezes até a gente consegue dinamizar essa energia, mas é um modo muito momentâneo. A fé que dizia o Kardec embasada na razão, é essa fé raciocinada que quando a gente vê que nós nos doamos para o nosso semelhante, quando nós ajudamos aqueles que nos cercam, nós vamos gerando um querer cada vez maior dentro de nós. E esse querer é acionado por uma vontade que gera certeza que essa vontade vai ser realizada. É uma das mais lindas definições que eu li no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé é a vontade de querer e a certeza que essa vontade vai ser realizada. E se nós quisermos dinamizar de um modo permanente essa energia contínua, nós temos que promover a caridade nós temos que ajudar o nosso próximo. É assim que funciona. Einstein, na sua genialidade, ele era um homem extremamente espiritualizado e ele sabia disso de um modo intuitivo. Ele falou que a vida são como bolas que a gente joga na parede. Se você pega uma bola vermelha e joga na parede, a parede te devolve uma bola vermelha. Se você jogar uma azul, você vai receber uma bola azul. Se você jogar uma amarela, você recebe uma amarela. se você jogar a bola forte, ela volta forte contra você. Se você joga fraco, ela vem fraco. Quer dizer, Einstein intuitivamente sabia da lei do retorno, da lei de causa e efeito. E a vida funciona dentro do contexto dessa lei cósmica, ou lei divina, como quiserem. Aquilo que nós fazemos, nós recebemos. Nós queremos paz, serenidade. Vocês querem paz? Promovam a paz no seu semelhante. Querem dinheiro? Façam os outros ganhar dinheiro. Assim funciona a vida. Mas o egoísmo não deixa. Mas o egoísmo não deixa. Sabe? Porque a gente sempre está pensando em proveito próprio. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 3, Tiago diz assim, que quando nós pedimos e nós não recebemos é porque nós pedimos errado. Nós pedimos para o próprio, para gastarmos no próprio deleite. Está lá em Tiago, leia isso aí. Pedis errado porque pedis para o próprio deleite. e isso é uma verdade observável no nosso dia a dia. Muitas vezes nós fazemos uma prece, Senhor, ajuda aquele meu parente, minha esposa, meu marido, meu filho, minha mãe. A gente está pedindo mais por causa da aflição que está sentindo dentro, às vezes, do que o foco principal que é a eliminação do desconforto do outro. é o mal-estar do medo, da agonia, da angústia que gera aqueles a quem nós amamos. E é assim que funciona a vida. Então, esse processo aqui, Deus nos deu essas duas opções. Porque, do contrário, a própria dinâmica, vamos dizer assim, a mecânica, que se manifestou aqui há quase 14 bilhões de anos, um dia vai ter fim. O que a ciência fala? A ciência fala que esse universo nosso que foi criado há 13,7 bilhões de anos, ele vai, no momento da explosão, ele sofreu uma grande expansão. E essa expansão é contínua. Ela vai continuar. Depois tem uma teoria da retração, mas hoje é pouco aceita e não vem o caso agora. Mas essa expansão é contínua. E essa expansão, ela vai mais 50 bilhões de anos, calculado pela ciência. E quando chegar em torno de 50 bilhões de anos, esse nosso universo vai estar tão expandido que toda a matéria vai se desagregar. Os sóis, os planetas, até os buracos negros, eles simplesmente vão desagregar, exatamente por causa da distância. Então, nós não precisamos, já que nós habitamos o íntimo do átomo, nós não precisamos lá da primeira força agregadora que nos agregou, até hoje que nós ainda nós temos corpo físico, que não deixa de ser matéria. Quando nós desencarnarmos, nós vamos ter perispírito, que a espiritualidade fala também que é matéria, matéria que é intessenciada. Depois, quando a gente passa para dimensões mais elevadas, o corpo mental não deixa também de ser matéria. hoje a ciência descobriu e demonstra em laboratório que o pensamento é ponderável. O pensamento não deixa de ser uma espécie de matéria extremamente quintessenciada dentro da sua essência. Então, Deus, na sua bondade infinita, fez o quê? Respeitou o nosso livre-arbítrio. E nós estamos experimentando a nós mesmos na manifestação do ego. Mas nós temos essa opção. A partir do momento que 40 mil anos atrás nós adquirimos a razão, junto com essa aquisição, nós adquirimos o poder de decisão, de falar assim, depende de mim o tempo que eu ainda fico na matéria. Se quiserem abreviar, exercitem o amor, exercitem o altruísmo. Automaticamente a fé vai ser dinamizada. E a fé é a energia que atrai tudo aquilo que nos traz conforto, paz, nos traz facilidade na vida. A finalidade que Deus criou essa energia da fé foi foi essa, foi de nos servir, foi de nos amenizar as dores e os sofrimentos. E essa fé não adianta ficar repetindo todo dia que quer e vai conseguir, não adianta ficar fazendo neurolinguícia em experimentos. Façam a caridade, promovam a caridade, exercitem o amor e vocês vão ver que a vida começa a deslanchar em rolesmans muito mais fáceis do que hoje. a prece que nós endereçamos à espiritualidade e tanto pedimos a paz e a ausência da dor está nas nossas mãos de conseguir isso aí. Eles nos ajudam, mas não são eles que vão promover a paz na sua essência e na sua realização. Somos nós que temos que fazer isso aí. Somos nós que temos que conquistar. E isso nós nos conquistamos através do exercício da paciência, da inocência, da bondade para com os outros. Isso é caridade. Da generosidade que é a bondade exercida sem pensar no retorno. É como disse Jesus, os atos desinteressados. É a humildade, é a delicadeza no trato com o semelhante e assim por diante. Então, a opção é nossa. A opção é nossa. Vamos optar por um tempo mais breve. Não vamos esperar 50 mais 50 bilhões de anos. Não tem necessidade disso aí. Talvez alguns milhares de anos, aqui, onde eu desenhei isso aqui, isso aqui nós vamos acendendo até nós atingirmos a pureza original e aí nós voltamos aqui para o seio do absoluto onde Jesus falou nenhuma ovelha se perderá. É assim que funciona. E essa teoria, essa tese é para se pensar. Por quê? Explica tudo, não. De modo nenhum. é verdade isso? Não sei como que eu vou falar para vocês que é verdade, eu não sei, mas é consolador. É mais uma informação que nós temos que colocar no alforje da bagagem de espiritualidade que um dia é a única coisa que nós vamos levar para o lado de lá. O resto nós vamos deixar tudo aqui. Então, o que nós temos que pensar talvez seja isso aí. E pensar que Deus é amor, sim. Deus é bondade suprema. Deus é o pai amoroso. Pai tem que ser amoroso. É como disse Jesus, a casa de meu pai e um dia nós vamos voltar para lá. Quando nós tivermos esvaziada a alma e através do nosso próprio arbítrio ter experimentado aquilo pelo qual nós optamos o dia que nós fomos criados. Certo? Então, hoje eu quis fazer uma palestra diferente para vocês. Uma palestra para vocês poderem pensar. é uma palestra para sair daqui e estudar. Não é uma palestra para sair daqui e sair falando o que eu falei que é uma verdade de modo nenhum. Eu exponho, não imponho. A gente tem que expor e não impor. O expositor espírita é isso. Você expõe, a pessoa assimila aquelas palavras, metaboliza isso em nível mental. Através do seu próprio potencial de assimilação, ela opta ali por aquilo que é bom para ela e aquilo que não é e, consequentemente, sempre alguma coisa ela se enriquece em termos de informações e de conhecimento. Então, nessa noite, a meta, o ideal, o ensejo meu é exatamente isso. É deixar essa mensagem para vocês. É uma mensagem de reconforto. É uma mensagem de paz. É uma mensagem de ânimo, de motivação. Que somos nós os responsáveis pelo nosso próprio destino. Que somos nós que optamos pela dor e pelo sofrimento ou pela alegria e pelo alívio. Somos nós que optamos a brevidade com que nós vamos passar por essa matéria bendita, porque ela é bendita. A matéria é uma bênção. Ela é o veículo que nos transporta para nós podermos vibrar em luz e um dia voltarmos realmente para a casa do Pai no seio do absoluto, do atemporal e adimensional, aonde reina o amor total. É essa matéria bendita que nós temos que abençoar. E ao mesmo tempo, nós temos que ter a opção de identificá-la como um veículo que um dia nós vamos ter que obrigatoriamente abandoná-la. E quando esse dia chegar, que seja o mais breve possível. E essa brevidade depende do nosso próprio arbítrio. Então, nessa noite, eu desejo a cada um de vocês a mais completa paz. Eu desejo a cada um de vocês muito amor no coração. Eu desejo para vocês a decisão verdadeira de prosperidade espiritual. Eu desejo a vocês a decisão da percepção da realidade que nós ainda somos muito imperfeitos, mas essa imperfeição um dia há de se esvair dando lugar para a verdadeira luz e o verdadeiro amor de onde nós fomos aglutinados e formados. E é nesse dia, sem dúvida nenhuma, que todos nós vamos ocupar o mesmo lugar na unicidade da criação magnífica de Deus. Então, a cada um muita paz, muito amor, muita serenidade, não agora somente aqui que nós estamos nos envolvendo nessa palestra, mas para todos sempre. que Deus os acompanhe e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado.